Quando o domingo se transforma em segunda, Rui Miguel Abreu apresenta duas horas de ciência rítmica avançada. Rimas e batidas. Segunda-feira, meia-noite duas, na Antena 3. Tempo então de desenhar o mapa para a nova emissão de rimas e batidas na Antena 3. As coordenadas são muito simples. Nesta emissão vamos ter subterrâneos de Gonçalo Oliveira que ocupará boa parte do tempo disponível e aquele que os subterrâneos não preencherem será então empregue a explorar novos trabalhos de Scorp, Ozeias e Faca Monstro, isto no que diz respeito à produção nacional, Érica Badu, J. Cole, Kendrick Lamar e a israelita Miss Red que estamos a ouvir em fundo. No que diz respeito às coordenadas internacionais. Todos estes conteúdos, já sabem, passam também por rimas e batidas.pt do PT. o PT. o PT. o PT. o PT. o PT. O PT. Rimas e batidas na Antena 3 Rimas e batidas